Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das Guerreiras e eu esqueci de um detalhe aqui enquanto estava fazendo esse airlock aqui, que é o fato de que aqui em cima é muito gelado, como é que eu vou fazer um airlock nesse gelo todo aqui, eu tenho que remover esse material aqui, é abrir aqui essa área aqui, esqueci desse pequeno detalhe, vamos resolver isso aqui para criar o airlock para poder sair ali para o espaço ali, está meio estranho esse espaço aqui, inclusive está com um buraco aqui no meio do absalito aqui, mas beleza. Aqui eu tenho outra fumarola de hidrogênio, na situação que ela está aqui atualmente, talvez eu possa até abrir ela de uma vez, porque é muito gelado aqui, então esse hidrogênio vai ficar trocando temperatura aqui, trocando, então acho que é interessante fazer isso aqui. Vou tirar essas coisas geladas daqui do caminho e vou passar minha bomba de hidrogênio lá para cima, inclusive ela já está puxando muita coisa errada aqui, e aí lá em cima ela vai trabalhar com o painel solar. Um pouquinho mais para lá, né? Posso colocar ela no meio aqui, para falar a verdade. Não precisa nem ter aberto para cá. Estou morrendo de fome, mas tem comida. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Posso viver assim, no limite. Coletar somente tudo. Nove. É, ficar nove. Aí. Esses aqui não precisam. Só tirar essas coisas daqui para poder jogar aqui uma para manter essa temperatura. Então está isoladinho aqui. O bloco está até quente aqui, 37 graus. É melhor ainda. Eu estou estranhando. Ele está dizendo que não tem água para fazer umas barrinhas de lama, mas tem sim aqui, ali no lá pegar. Preciso trocar isso aqui por um poste, né? Bombeiro. Essa tubulação caixa aqui. Vixou o tanto de gás errado que começou a entrar aqui no sistema. Perfeito. Comida vai saindo. Aos poucos a comida vai saindo. Sabe o que eu preciso plantar? O que é interessante é eu plantar lagafruta, né? É que eu não quero usar essa parte do meio para isso. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis duplicantes. Não quero usar essa parte do meio para fazer isso. O problema é que a minha seed, ela é meio chata a minha seed de trabalhar. Esses trazes aqui, eu não sei. Não sei se vão ficar aqui, mas eu acho que eu vou fazer uma plantação de lagafruta para cá. Temperatura boa, tudo ok. Acho que aqui é um bom lugar para fazer uma plantaçãozinha de lagafruta. Três aqui, quatro de altura aqui, cinco para pegar aqui. Puxa para cá. E assim é bacana. É que isso aqui eu garanto muita coisa. Abre essa altura. Aqui depois eu vou abrir por aqui, ó. Na verdade eu já posso até abrir por aqui. Para deixar esse... Deixar esse hidrogênio aqui sair. O que é que está no alerta amarelo? Aqui é que eles não pegaram as coisas ainda, né? Vamos fazer assim, ó. Limba. Bom, então eles vão vir aqui e recolher as coisas. Vai, Jô, você está pertinho. Tem bastante, hein? E a Jô é forte, ó. Pararam. Ninguém quer trabalhar. Ah, essa aqui está uma porra mesmo. Abrir aqui, ó. Deixar essa fumar. Se ela estiver ativa, melhor ainda. Já vai soltando o hidrogênio quente aí e vai subindo. É muito gelado isso aqui, mano. Menos 60 é muita coisa. Muito material aqui para... Quem está com muita fome é a Persephone. Mas tem comida, né, Persephone? Você está... Brincation, né, com a gente? Eu vou dar até uma travada aqui. Aí, boa. Beleza. Só desmontar isso aqui. Beleza, ela está indo comer já. Então, o cloro aqui está pegando firme, né? Olha como é que já está aqui essa área aqui, ó. Vê aqui. Cloro. É, está sobrando... Olha, o dióxido de carbono indo embora. Preciso fazer mais esses três blocos aqui para eu poder continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bomba aqui para filtrar esse cloro, levar ele embora. Bastante cloro aqui, né? Tem, tem bastante, ó. Fazer uma bomba mais ou menos nessa altura aqui. E aí, eu uso essa energia aqui, porque isso aqui eu já não estou mais usando. Uma bomba aqui. Essa bomba... Vai soltar o cloro... Aqui, ó. Para ele ir empurrando... Para ele ir empurrando o dióxido de carbono. Estão até construindo a tubulação. Que orgulho. Porque eu preciso fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Dá uma quebrada aqui. Está no alerta amarelo ainda. Ah, tá. Vou fazer o airlock aqui. Espera aí. Já, já eu faço. Ficou mais um, hein? Ô, louco. O set de Atlético. Putz, fato lento não, mano. Olha o esporofúngico. What? Eu não tenho... Por que que veio esporofúngico? Interrogação. Né? Eu posso produzir meu próprio... Meu próprio limo aqui? Pior que posso, hein? Eu vou pegar essa semente aqui. Isso aqui me deu uma ideia. Eu posso... É ruim. Cadê? Tem... Cadê as bolhas? Tem a bolha aqui. Ok, isso me deu uma ideia. Deixa eu deixar a sementinha ali. Deixa eu deixar a sementinha ali. E aqui em cima aqui... Ah, tá. Eu tenho que fazer o airlock. Eu vou fazer o painel solar aqui, ó. Painelzito solar. Ele só vai... Abastecer essa bomba aqui, por enquanto. Na verdade, eu preciso pôr uma bateria, pelo menos, né? Pra dar aquela garantida. Ok, já que é de graça. Beleza, é isso que eu quero. Então, tem que garantir isso aqui. Se você quiser fazer um airlock simples, com etanol, você pode fazer, tá? Nessa área aqui. O etanol, ele não congela nessa temperatura, não. Ah, já não. Traz aí umas garrafas. Vou fazer tudo de água poluída. Esse airlock. Porque... Aí faz uma massa grande, né? Aqui de água poluída. Já saiu congelada. Pra quem não viu, já saiu congelada ali. Assim. 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 E assim. Dez, 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 dez. Faz povo pra trabalhar, pô. E... Eu pôr aqui, né? E aqui. Ô meu povo, trabalhar! Agora chegou a hora da loucura. Então, é... O... 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 O Power Spike, né? O que eu considero o Power Spike aqui no jogo, né? O que que é o Power Spike? O Power Spike é... É aquele momento que, tipo... Você tá no talo do seu desenvolvimento, né? Na... No jogo. Pra mim, eu acredito que o Power Spike do... 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 Do Oni é mais ou menos lá pro ciclo 150. Vou ativar o autoengarrafar aqui do... Do... Do etanol, porque eu vou construir aqui, ó. Pra baixo. Aí. Que coisa bonita. Pegar esse etanol todo e levar pra lá, na garrafinha. Hã? Ó, aqui era tudo... Hidrogênio, né? Pra quem não lembra. Tava entupido de hidrogênio aqui. Como foi pouca coisa que trouxe pra cá de... De água poluída, aconteceu isso aqui, né? Mas assim que trouxe uma garrafinha decente aí de 200 quilos... Aí não vai acontecer mais aquilo. Perdi um pouquinho de hidrogênio nessa brincadeira aqui, ó. Tá? Quando eu abri aqui, esqueci, eu saí escavando. Aí eu perdi um pouquinho de hidrogênio. Aí, ó. Isso aí que eu quero. Isso que eu quero. Aí, gente. Traz mais água. É que tá dormente? Ela vai parar bem na hora da gente descobrir, ó. Conheço, Josias. Você não é flor que se cheira. Eu sei que você vai parar bem na hora da gente descobrir. Ocioso. Muito bom, hein? Vai dar uma aquecida legal aqui. Até a gente ter o plástico, eu acho que dá pra... Aquecer bastante essa área aqui. E aí vai empurrar esse hidrogênio e já tá... Mano, eu fui num lugar perfeito essa fumarola. Pra quem não entendeu, essa fumarola aqui, ela não tinha lugar melhor pra ver. Só alegria. Tô de bola. Então, agora vamos... Não é pra passar de óxido de carbono, não. O óxido de carbono abre e fica aqui. Essa é a pegada. Aí, sim, ó. Aí, coisa bonita de acontecer. Esse que eu quero. E aí, esse... Já tem 3kg de cloro aqui. Ah, você tá segurando aqui? Pronto. Aí, já tão trazendo o hidrogênio. Melhor do que pôr a bomba, né? Coloca aqui a bomba manual. Tem 7 toneladas de etanol disponível aqui. Mas tem mais que isso, né? Aqui nos cantos não tá contando essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Esses dois aqui de cima tá dando um bloco só. Então, tá dando 7. Na verdade, tem 8, 9 toneladas e meia. Tem aqui de etanol. Esse local aqui. Sai. Quem é que vai sentar aqui nisso aqui? Se eu não me engano... Deixa eu ver como é que tá aqui. Ariadne. Ela pode melhorar. Todo mundo vai ter que vestir traje, né? Ela não precisa que ela fique mais cozinhando, na verdade. Faz. A Ana tá na Decoration. Cumprir. A Júlia já pode ir pra construção Master. A Ieda. Carregamento. Beleza. A Josi. Não precisa disso aqui por enquanto, né? Só pra escavar Corio. Mas Corio só tem quando explode o reator. É umas mecânicas malucas, né? Quem vai entender? Então, ela não constrói. Então, o que ela vai fazer agora? Vai pra... Pesquisa e pilotagem. Vários feijãozinhos, ó. Pra cozinhar. Comidinha. Nossa, mas tá difícil. Pegar uma água poluída pra cá. Quero dar uma analisada nisso aqui. Ver qual que é a situação. 404 gramas por segundo. É muito forte, hein? É muito forte. Interessante. Interessante. Gostando. Gostando do que vejo. E aqui eu vou plantar umas lagafrutas. Mas eu ainda não decidi se vai ficar nessa posição aqui mesmo não, viu? O Cloro tomando conta. Certo? Eu fiz uma armadilha aqui pra não descer dióxido de carbono. Só que mesmo assim tá passando um pouquinho pra cá. Ah, tem o Filha da Mãe aqui segurando aqui, ó. Tem que subir uma tonelada de água aqui, ó. Se não, esse airlock aqui não... Apesar que aqui já fechou, né? O airlock. Já posso até abrir aqui, ó. E vamos botar esse polvo pra construir. Certo? Vamos dar aquela acelerada boa? Essa aqui, ó. Essa aqui que todo mundo gosta. Opa! Olha a temperatura. Não ganha, mano. Não ganha. Olha aí, ó. O bagulho sai a 500 graus e não ganha. Não tem como. Eu só quero ver se vai passar de 5 quilos. Aparentemente não. Não. Não, tá bem travadinho ali, ó. 2.600. Tá tranquilo. 2.800. Quero ver se vai passar. Não vai, não vai. 2.900. Tá muito lento. Subida. 3. Correndo de fome. Aí. Não passa de 3, ó. E já vai aquecer nessa área aqui. Gente, joga mais água poluída aí. Deveria fazer com o etanol, né, Marcelo? Faz com o etanol, vai, Marcelo. Não seja burro. Faz com o etanol. Deu bom? Não. Não mandei dormir, mano. Não mandei dormir. Aqui, ó. Pra construir isso aqui, ó. Não mandei dormir. Mas nós estamos na velocidade máxima aí. Segura. Mais um de altura aqui. Aí eu acho que eu consigo segurar esse dióxido de carbono. Quem me jogou no traje. Tá morrendo de fome e tá com quanto? Tem que tomar cuidado que eu tenho duplicantes que tem estômago sem fundo, hein? Esses aí, quando fica morrendo de fome, é um perigo. Construíram tudo já? Já, né? Aí, beleza. Velocidade pode voltar ao normal. Normal rápido, né? E aí já voltei a descer hidrogênio. Vai voltar a trabalhar tudo aqui. Esse cara aqui, eu vou ter que desligar ele, tá? O jeito que ele tá aqui, ele não tá me ajudando mais, não. Ó, o cloro tem que vir pra cá, mano. Tá certo. É, assim tá bom. Valentina, come. Olha, olha, olha a velocidade que desce as calorias. Como é que tá isso aqui? Tá bom, chega. Chega. Tá bom, ó. 700, 800 quilos de etanol aqui, ó. Beleza, todo mundo foi comer. Vamos ver. Vamos ver se vem uma comidinha aqui ou alguma coisa. Tem comida aqui, tá vendo? Tem comida. Salmoura, não. Otávio, não. Trator, não. Alga também, não. Eu vou rejeitar? Não vou rejeitar, né, mano? Pega essa salmoura aí. É água, no final das contas. Alguma coisa tá segurando meu etanol aqui. Ó, como vai? É louco. Tá bem que eu já peguei a brecha pro espaço lá. Mais um aqui. Tá pingando essa água. Tá daqui, ó. Quem quiser escavar isso aqui. Depois ativar esse cara aqui. Eu ia ir pro outro asteroide nesse episódio, mas eu acho que eu não vou não. Acho que eu vou no próximo mesmo. E eu tô mais focado aqui nessa parte aqui mesmo. 773 mais 226. E deu. E deu. Tá legal. Faltando aquela giradinha. Faltando o motor de arranque. O que eu posso fazer aqui? Eu vou secar essa água. Acabou o cloro aqui já? É, não acabou totalmente, mas já posso dar uma desligada aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. O cloro já começou a descer de novo pra cá. Eu tô trazendo oxigênio pra cá e trazendo mais dióxido de carbono. Uma bolha. Eita, deletou. Ó, tá vendo? Não tem mais dióxido de carbono aqui, ó. Aí é a hora de fechar. Ou aqui ou aqui, tanto faz. Essa falta de comida deixa o povo desesperado. Faz um tofu aí pra nós. Feijãozinho aqui parou de trabalhar já faz tempo. E aí eu vou interligar esse hidrogênio com esse outro hidrogênio que tá aqui, ó. A ideia é essa. Deixar os duplicantes com fome é uma arte. Desce aqui. Abre aqui. Ih, cara, eu acho que deu o zica nas escadas. Aí, ó. Ó. Voltou de novo esse bug aqui, mano. E pra quem não sabe, esse bug aqui, ele atravessa os planetas agora. Piorou, né, o bug, né? Ele atravessa os planetas. Se pegar no lugar certo, ele atravessa os planetas. Porque é tudo um mapa só. Abriu um pouquinho mais pra baixo. Caso caia algum líquido errado, ele fica guardado ali. Beleza. Já tá analisado aqui, analisado aqui, analisado aqui. Vamos ver quanto tempo eu ainda tenho de seguir. Seis ciclos. Tá bom. Podia ser pior. Tá. Esse cara aqui eu tinha mandado desligar ele, não tinha? O que falta aqui? Falta mais nada. Só falta esquentar e trazer hidrogênio, né? Só que ainda tem oxigênio aqui pra retirar. Eu tenho que botar uma pressão muito grande de... Bom. O que eu posso fazer aqui? Eu posso... Isolar. Eu devia ter bombeado antes de trazer o cloro, né? Agora não adianta mais eu bombear. O mais importante aqui é que agora eu tenho que aquecer essa área. Então, eu tenho que isolar isso aqui tudo. Isolar essa área. É, pra temperatura não sair daqui e começar a aquecer e trazer os dregos pra cá. Já, provavelmente, no próximo episódio. Olha as calorias. O boom que deu do nada. Aí. Quero trazer logo esse etanol, que é o último etanol que tem disponível pra já gastar ele. E aqui é o contrário, né? Aquela lá em cima tá muito boa e essa aqui embaixo tá muito ruim. Essa aqui tá bem ruimzinha, essa daqui. Posso até criar uma saída do hidrogênio por aqui, ó. Pro hidrogênio ser obrigado a passar por esse bioma gelado aqui, ó. Não é uma ideia ruim, não, viu? Obrigar esse hidrogênio a passar por aqui. Ué, uma sacada boa. O problema é que é sem traje, né? E aí tudo fica lento, sem traje. Mas não é uma ideia tão ruim, não. E depois que tem a turbina, dane-se, né? Depois que tem a turbina, nada mais importa. Só consegui tirar todo aquele coro que tava me atrapalhando aqui, ó. Pra mim, assim, tá bom por enquanto. Será que tá amarelo? É só dar pra trazer pra cá o etanol todo logo de uma vez. Pesquisas. Tô fazendo todas as pesquisas nível 1 agora, né? E pesquisa atômica. Aí, pra resolver meu problema de comida, é aqui, ó. Na verdade, eu não tenho problema de comida, né? O que acontece é que eu tô trabalhando em ondas, né? A minha comida. Deixa eu trazer pra cá. Liquidificável, gelo e neve. Isso aqui falta quanto pra voltar? 25 ciclos, beleza. Até lá, acho que dá tempo de pegar o plástico, hein? Acredito que sim. No próximo episódio, eu já vou pra lá, pro segundo asteroide. Aqui tá tranquilo, normalizou a produção. Esse hidrogênio vai colar junto com o outro lá. Vou abrir aqui. Se eu tirar a parte de baixo desse aqui, eu não sei o que acontece. Ele não fica. Ele não fica sem alicerces aqui. Ele funciona mesmo pendurado, mas eu não sei como é que vai ficar o dupe que voltar. Eu tenho uma quirelinha de petróleo aqui que vem nesse... 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 Nesse póia aqui. Tem uma quirelinha de petróleo que se você fizer plástico, você consegue fazer pelo menos uma saída de alta pressão. Né? Se você fizer refinando, né? Mas se você fizer fervendo ele, dá pra fazer, se eu não me engano, 3. Eles alcançam aqui? Aqui sim, né? Não alcança aqui não, ó. Ó, já caiu água aqui. E aí eu já dreno logo todo esse etanol pra cá. Vamos lá, vamos trazer essa água quente pra cá. 9 graus aqui. 40. Essa água tem que sair... Essa água... Na verdade, ela tem que voltar pra esse loop aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Sadiador eu não posso fazer, mas eu posso fazer de obsidiana, depois a gente vai trocando, a ideia inicial é essa aqui, liberar esse calor aqui, na verdade aqui deveria ser, deveria liberar o calor só ali embaixo, o cloro é extremamente isolante, é que esse cara aqui vai sair, do jeito que ele está aqui ele vai sair, colocando aqui de abático, vai descer aqui, vai descer aqui, até aqui, e daqui para cá, por enquanto ele vai ser de obsidiana, beleza? E aqui ele volta a ser o cara aqui, porque ele vai entrar aqui na prioridade da pegada. O loop está errado, eu posso invertir, é o loop está errado, aqui eu estou puxando, aqui está fria ainda. Eu posso só trocar o lugar dessa conferência aqui, né? Tem que inverter isso aqui, ó. Quando estiver acima de 40 graus vai para cima, quando estiver abaixo vai para baixo. Tem que trocar essa conferência aqui, ó. Ela não ficou no lugar bom não. Porque como eu puxei o cano daqui, tem que puxar o cano daqui, ó. Eu vou inverter. Ao invés de mudar ali, eu vou inverter isso aqui, ó. Vou puxar uma ponte daqui, né, que vai puxar uma água quente. E ela vai pingolar aqui. Assim. Aí aqui vai uma ponte, aí tá vendo? Vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Se eu colocar uma ponte aqui não tem problema. A prioridade vai ser para esquentar aqui. Ela vai descer, vai aquecer essa área aqui. Voltar. O bio. E ela vai entrar. Onde que ela pode entrar aqui? Ela vai voltar mais ou menos fria. Ela entra na prioridade aqui de novo, né? Porque ela pode chegar uma hora que ela vai voltar quente demais. O certo mesmo era ela voltar para cá, para esse loop aqui, ó. O loop da água quente, ó. Vixe, Maria. Ela tem que voltar para cá. Tem que voltar para cá. Tem que voltar para cá. do loop. E se eu voltar ela pra cá, ela pode ficar quente demais. Tá, vou conectar aqui por enquanto. É, na prioridade do cano aqui pra ela aqui. Aí, beleza. Essa área aqui vai ser fechada. Por enquanto vai ter uma escadinha aqui. Cancela aqui. Aqui. Pra gente poder ir trabalhando depois com calma. Essa é a pegada. Tão trazendo ainda pra cá o etanol. Vou deixar ela trazer tudo, tá? Mesmo em prioridade sub-10 aí. Não tem problema. Ver se entra mais alguém na base antes de finalizar. Tem comida, tá tranquilo. Mucura nascer. Foi a criaçãozinha de Mucura, né? É só criar esses bichos aí. Vamos ver. Ariel, Josué e Túlio. Não, né? Só tem cueca, pô. Tá parecendo festa ruim. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu uma engasgada aqui, né? Deu uma engasgadinha. Mas assim vai funcionar legal. Eu tô jogando mais cloro ainda aqui. Eu tô tentando aumentar essa pressão do cloro de propósito. Pra tirar esse oxigênio daqui. Essa é a intenção. É empurrar esse oxigênio pra cima. Tá? Pra eu depois não ter que ficar me matando pra tirar o oxigênio daqui. E aí só fica hidrogênio e cloro mesmo. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí